Um caça F-5M da Força Aérea Brasileira, FAB, caiu nesta terça-feira dia 22, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A queda da aeronave foi flagrada por vários vídeos publicados nas redes sociais. O acidente ocorreu durante um voo de treinamento da aeronave. Segundo a FAB, o militar direcionou a aeronave com defeito para uma região desabitada e se ejetou com sucesso. Ele foi resgatado por uma equipe de salvamento da FAB. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SENIPA, foi acionado para investigar os possíveis fatores que causaram a queda. O caça tem matrícula FAB 486 e participaria da Operação Cruzeiro do Sul, a Cruzex, que ocorrerá em novembro. Esse é o maior exercício de guerra aérea da América Latina, segundo o jornal Folha de São Paulo. Música 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 Música